Bom dia, gente! Olá a você que está acompanhando mais essa edição do nosso programa da Comunidade. Atenção interior do estado a todo mundo aí de olho e de ouvidos, né, gente? Bom dia, Resenha Metropolitana, Rio Preto da Eva, Presidente Sigueiredo, Manacapuru, Iranduba, Careiro, Careiro Castanho, um ótimo dia para todos vocês, um ótimo dia para você que não está na região metropolitana, mas está ligado aqui na programação da TV em Tempo, um ótimo dia para você que está no interior e que já recebe o sinal da TV em Tempo. E eu estou falando com o Tefé, estou falando com o São Santônio do Içar, estou falando com o Paritins. Bom dia para todos vocês que vão acompanhar aí a nossa programação, todos os destaques do nosso programa de hoje, de todas as notícias que a gente prepara com todo carinho, com toda qualidade para você ficar por dentro do que está acontecendo aqui na capital e no interior. E a gente já começa a nossa programação de agora, aqui o nosso programa, trazendo os destaques de polícia. Fica ligado! Homem tenta deter suspeito de assaltar bolsa de mulher e é morto a facadas no centro da capital. Infelizmente a gente vê aí mais um caso daquela situação em que a população faz justiça com as próprias mãos e infelizmente quem se deu mal foi a população, foi o justo, foi o honesto, o homem acabou morrendo, esfaqueado. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você e vamos trazer também. Dois homens fazem funcionários e clientes, reféns em casa lotérica no município de Lábria. O prejuízo foi de 10 mil reais. É destaque do interior, a gente vai trazer notícias de Lábria para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer também para você que está aí ligado conosco, o traficante conhecido como Mano Caio do 40 desembarca na cidade de Manaus. Ele é suspeito de ter matado pelo menos 10 pessoas e tem envolvimento em outros 50 homicídios. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, principalmente nesse caso aqui em que o delegado especializado da Delegacia de Homicídios e Sequestros, João Valério, foi com a equipe, contou também com a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro para trazer esse homem de alta periclosidade e que tem informações importantíssimas para o combate ao tráfico de drogas e é destaque que a gente vai trazer para você. Vamos fazer também revolta. Homem é linchado por populares depois de cometer arrastão no Tarumã na Zona Oeste de Manaus. Ele foi morto de tanto apanhar. É a revolta da população, é a indignação das pessoas que não aguentam mais tantos assaltos e tanta insegurança. Destaque de polícia que a gente vai trazer para você. A gente vai trazer também notícias da saúde. Surto de cachumba preocupa autoridades da saúde aqui na capital. De abril até agora já são 230 casos da doença e é preciso ter cuidado. É uma doença de fácil contaminação e a gente vai trazer os destaques para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Por falar em comunidade, nós vamos trazer também a denúncia da rua Irmã Creuza Coelho, Zumbi 2, Zona Leste. Lá os moradores reclamam da falta de infraestrutura no bairro, reclamam da falta de asfalto. A gente vê, a gente vê você que está aí acompanhando as imagens, a gente vê que as pessoas mesmo tentam resolver, as pessoas mesmo tentam resolver os problemas, jogam cascalho, jogam pedras para resolver uma situação que não compete à população que é da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, se liga com a gente, faz a sua denúncia pelo nosso telefone 3307-39-51 e 3307-39-52. Manda sua denúncia, seu vídeo, sua foto também pelo nosso WhatsApp 994-21-7147. O programa da comunidade dessa quarta-feira já começou. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí não. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, não sai daí não.